E aí galera para vocês não errar mais tá sensor de temperatura da injeção não é esse marrom que vocês estão vendo aí vamos lá deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui certo tá vendo essa peça aqui ó esse aqui atrás do do cabeçote aqui acima tem o sensor de fase aqui e abaixo tem sensor de temperatura da injeção eletrônica certo ele aí ó tá vendo sensor de temperatura da injeção eletrônica certo esse aqui ó marrom aí que vai no cano da água aqui na frente certo esse é o interruptor da ventoinha certo de refrigeração do motor esquemas elétricos aí que e tem na internet tem tudo colocar você vai ver se sistema elétrico para ver a ventoinha do ronda do ronda fit tá dizendo que isso aqui é o sensor da injeção é mas não é o ronda fit de 2003 a 2008 ele não aciona a ventoinha via módulo a refrigeração de motor certo aqui ó ventoinha de motor tá porque e aciona só uma ventoinha porque a outra ventoinha que vai aqui no ronda fit é o condensador do ar-condicionado e se eu não tô usando ar-condicionado o meu radiador é só esse pedaço aqui ó esse pequenininho aqui ó daqui aqui é o meu radiador de água daqui para lá é outro radiador que é o do ar-condicionado certo então então essa ventoinha ela é acionada através desse cebolão aqui ó ó certo essa pecinha aqui cebolão de radiador interruptor de radiador sensor interruptor da ventoinha monte de nome mas é o que aciona só a ventoinha sensor da injeção é o que vai lá atrás que é o que marca a temperatura da injeção para o aqui no módulo de injeção certo esse sensor aqui o teste dele é simples você pega aqui ó o conector tá vendo e ele tem dois terminais faz o jump de um para o outro só com contato ligado não precisa nem funcionar o motor você faz um jump de um para o outro com contato ligado ele vai ativar o relé que vai aqui dentro entendeu eu consegui abrir aqui então esse é o relé certo esse aqui ó esse o relé número 5 é o da ventoinha do de refrigeração do motor e se vê esse outro relé aqui ó que é o o terceiro esse é o segundo o relé segundo é o do compressor ar-condicionado o terceiro é o da velocidade da ventoinha do ar-condicionado aí ativa os dois juntos para funcionar as duas ventoinha quando ar-condicionado tá ligado entendeu então para tirar todas as dúvidas sobre ventoinha de radiador do Honda Fit de 2002 a 2008 é cebolão igual aqueles carros antigos cebolão ele ativa ali o interruptor e ele aciona aqui a ventoinha não é via módulo o esquema elétrico que mostra lá no módulo um sinal saindo do módulo para acionar os relé aqui para ativar a ventoinha é quando você solicita o ar condicionado porque como ar-condicionado ativa para compensar ali aceleração do motor o módulo recebe essa informação de ativação do ar-condicionado e ele ativa as ventoinha ativa o compressor do condicionador condicionado ativo a ventoinha do condensador também para funcionamento e regula a aceleração do carro para manter ela na marcha lenta ideal beleza então qualquer dúvida certo já está sanado aí para quem entender aí o que que é cebolão e o que que é sensor de temperatura da injeção e o Honda Fit não usa o sensor de temperatura da injeção para acionar ventoinha ele usa o cebolão que é esse aqui beleza gostou do vídeo aí deixa aquele like ali compartilha entendeu dá aquela força aí para nós aí que sempre que eu puder dar uma dica legal aí para galera eu vou tá colocando umas dicas boa aqui beleza